Olá, meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto Oração da Manhã, os 5 minutos de cura interior. Mais uma vez, quero agradecer a você que decidiu fazer parte desta nossa família de fé. Já somos mais de 60 mil inscritos. A você que já está inscrito no nosso canal, pedimos que continue nos ajudando. Compartilhe os nossos vídeos e recomende a seus familiares, amigos e conhecidos que se inscrevam no nosso canal. Seguindo com as nossas orações pela cura das alterações das emoções e dos sentimentos, hoje nós vamos rezar pelo ciúme, um fenômeno emocional muito complexo, no qual a pessoa sente receio, medo, tristeza ou raiva diante da ideia, da sensação ou mesmo da certeza de que a pessoa amada gosta mais de outra pessoa ou outro objeto e pode abandoná-lo ou substituí-lo. Lembramos que o ciúmes em si não é uma doença, mas um sentimento natural de todo ser humano. Porém, quando se torna exagerado, quando está desprovido de limite, de autocrítica, o ciúme pode sim se tornar uma doença, conhecida como delírio de ciúmes. Hoje, nós vamos rezar pela cura do ciúme com base na passagem de Números capítulo 11. Sem demora, vamos à passagem bíblica de hoje. Dois dos setenta líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldad e o outro Medad. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a profetizar. Então, um rapaz foi correndo contar que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu Você está com ciúmes de mim? Como eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o povo e fizesse com que todos fossem profetas. Números capítulo 11, versículos 26 a 29 Oremos Senhor Jesus Hoje nós queremos mais uma vez nos colocar diante da Tua presença e pedir que na autoridade do Teu santo nome pelos méritos das Tuas cinco chagas o Senhor venha hoje visitar o nosso coração. O Senhor venha hoje identificar todas as áreas do nosso coração que estejam tomadas pelo ciúme. Sobretudo o ciúme doentio o ciúme descontrolado, o ciúme irracional, o ciúme desprovido de autocrítica, desprovido de qualquer racionalidade. Hoje, Jesus, entregamos em Tuas mãos esse nosso coração tão ciumento e pedimos ao Senhor que visite as raízes desse ciúme. Vá lá bem no fundo do nosso coração e visita os nossos medos, a nossa insegurança, o nosso complexo de inferioridade que muitas vezes nos faz pensar e acreditar que podemos ser substituídos ou trocados a qualquer momento. Visita, Senhor, esse sentimento de ira, de raiva. Visita, Senhor, essa inquietação, esse nervosismo que o ciúme gera em nós. Ensina-nos, Senhor, a amar com liberdade, a amar com maturidade, a não prender, a não ter medo de perder. Ensina-nos, ó Deus, que a gente só perde aquilo que não tem. Ensina-nos que aquilo que o Senhor nos dá, ninguém pode roubar de nós. Que desça sobre nós, que desça sobre o nosso coração uma benção de libertação de todo o ciúme exagerado, de todo o delírio de ciúme. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.